Chegou o nosso dia, ai que tonteria Põe o meu vestido e estou pronta para arribar Fiquei toda tesa, cheia de esperteza Olha-me esta dama, quem vai me aturar? Espera um bocadinho, amei amorzinho Se és uma trotineta, como é que vais trotinar? Parece um cabide, todo encodernido Com esse vestido na tampa em avalhar Ai quem te disse que eu agora na balhava? Ai quem te disse que eu na vou por mar já Só se não queres que eu na vá toda a riada Para num instante mandar um barco ar Ai quem te disse que eu agora na balhava? Ai quem te disse que eu na vou por mar já Só se não queres que eu na vá toda a riada Para num instante mandar um barco ar Fica-se toado, fica mesmo assim Olha-te o babado, madama que maninho Fica-se toado, fica mesmo assim Olha-te o babado, madama que maninho Chega o nosso dia, ai que tonteria Põe o meu vestido e estou pronta para arribar Fiquei toda tensa, cheia de esperteza Olha-me esta dama, quem vai me aturar? Espera um bocadinho, amei amorzinho Se és uma trotinante, como é que vais trotinar? Pareces um cabide, todo empedernido Com esse vestido na tapanha balhava Ai quem te disse que eu agora na balhava? Ai quem te disse que eu na vou por mar já Só se não queres que eu na vá toda a riada Para num instante mandar um barco ar Ai quem te disse que eu agora na balhava? Ai quem te disse que eu na vou por mar já Só se não queres que eu na vá toda a riada Para num instante mandar um barco ar Fica-se toado, fica-me mesmo assim Olha-te o babado, madama, com a mim Fica-se toado, fica-me mesmo a mim Fica-se toado, fica-me mesmo assim Olha-te o babado, madama, com a mim Fica-se toado, fica-me mesmo a mim Olha-te o babado, madama, com a mim Não queres dizer das madamas? Caramba!